Quando pensamos nos jovens, a literacia financeira é talvez uma das ferramentas mais importantes para o futuro. Alda Martins, muito bom dia. Hoje, na economia, falas também de mais uma iniciativa neste domínio. Bom dia. Olá, bom dia, Patrícia. Sim, é verdade, nunca é demais aprender a poupar desde pequeno e saber orientar e gerir bem o dinheiro que se tem. A iniciativa, o projeto Orienta-te, é um dos projetos nesta área, tentar ajudar os mais jovens nas escolas e convidámos a responsável, Carla Vieira. Olá, bom dia, Carla. O que é que é isto do Orienta-te? O Orienta-te é uma iniciativa de responsabilidade social sob a forma de um concurso. O objetivo aqui é promover a literacia financeira e sensibilizar as camadas mais jovens para a necessidade, num tema que nem sempre é fácil de abordar. Por que é que vocês entenderam fazer isto? Acham que os jovens portugueses não estão, de facto, preparados para lidar com as finanças? Eu acho que todos nós, sem exceção, independentemente das idades, precisamos de mais base. É muito importante tratar temas como crédito, seguros, taxas de juros, como gerir o dinheiro, quais são as melhores opções e prioridades. E se isto é verdade, que é uma necessidade transversal a todas as idades, se nós começarmos mais cedo, se nós começarmos nos jovens, vamos criar cidadãos muito mais informados e muito mais bem preparados para o futuro. E esse é um dos grandes objetivos do projeto, realmente atuar junto dos mais jovens. As crianças são de que idades? Isto é para o terceiro ciclo do ensino básico, portanto, podem ter entre 11, 14, 15, estamos mais ou menos neste segmento. Alguns já têm amizada, outros nem por isso. Já são indutores de consumo, indutores de escolhas, muitas vezes dos próprios pais. E é importante que nestas alturas comecem a ter uma consciência do que é que isto implica, de como é que eu posso gerir o meu dinheiro, que é preciso planear o futuro. E daí o nome orienta de planeia o teu futuro. É preciso começar a pensar nestas coisas e é muito engraçado ver na prática, como nós estamos nas escolas, nos workshops, porque há três workshops que eles têm que ter e participar, que são no fundo de sessões onde passamos alguns conhecimentos e depois têm que os aplicar na prática, com dois desafios. E essa é a parte que é engraçada. Já lá vamos. Vocês, no fundo, fizeram a divulgação. Há uma fundação por trás, não é? Há uma fundação AGEAS. E, portanto, vocês fizeram a divulgação junto das escolas públicas e as escolas públicas candidataram-se para este primeiro projeto. Exatamente. Nós queríamos muito trabalhar isto na fundação AGEAS. Nós não somos especialistas em eletracia financeira, aliás, nós temos o conhecimento dos nossos voluntários que esses sim são especialistas e podem passar o seu know-how e dá-lo assim à sociedade, mas não somos especialistas neste segmento. Então fomos buscar um parceiro, que são as mentes empreendedoras, que estão no terreno nas escolas a fazer isto connosco. E divulgámos o projeto pelas escolas e tínhamos um objetivo para este ano de 1.350 alunos. Não sabíamos se íamos lá a chegar ou não, ultrapassámos, o que foi muito bom. E neste momento já estamos a começar os workshops e a desenvolver o concurso. Dizer que fica aqui a nota. As inscrições, de facto, para as escolas para este ano já fecharam, mas sendo esta divulgação feita, também pode deixar o reto para que outras no próximo ano estejam interessadas e haja mais alunos a participar. Como é que isto funciona? Ou seja, como é que os ajudamos no dia-a-dia e nestes workshops? Neste workshop nós tentamos passar de uma maneira com muita gamificação, passar conceitos. Isto é um tema que não é muito, vamos perguntar as pessoas, muito sexy, não é? Então tem que ser feito de uma forma apelativa. Qual é a melhor maneira? Para ele ter na prática. Então eles têm desafios e vão trabalhar em grupo e vão trabalhar cada um o seu desafio. Podem escolher um de dois. O que é que eu quero alcançar e como posso lá chegar, por exemplo. Podem arranjar isso em casa com os pais. Podiam ter feito para este carnaval, por exemplo, para os trajes de carnaval, se gostam de carnaval. Quero ir a uma viagem de finalistas. Ok, mas então eu preciso de pensar quanto é que eu tenho que... Como é que eu vou? Quando é que eu vou? Quanto é que me vai custar? Quanto dinheiro é que nós temos? Quanto é que conseguimos poupar? E, por exemplo, a criatividade dos miúdos. Como é que conseguimos arranjar mais dinheiro? Como é que pensamos na estratégia para conseguir chegar àquele objetivo? Este é o grande tema. Ou seja, pô-los a colocar os miúdos a pensarem em temas como despesas, receitas, orçamentos, planear. O planear aqui é muito importante. E depois pô-los a aplicar na prática. Ou então eles podem dizer, ou então, eu quero ajudar a minha comunidade. Imaginem que eu gosto muito de uma comunidade, de uma instituição, da sua comunidade ali perto. É outra hipótese. Tem que perceber como é que funciona a comunidade, quais são as suas fontes de receita. No fundo, o objetivo é sempre mesmo. Como é que eles podem ajudar? Exatamente. Como é que eles podem ajudar? Estratégias para o futuro. E tudo isto é muito engraçado ver depois como na prática, eles começam a pensar nas formas de, e sem querer e sem se aperceberem, estão a aplicar conceitos de literacia financeira. Estão a aprender. Estão a ganhar ferramentas que sejam úteis para a vida. E esse é o grande objetivo. Depois há um prémio. Isto termina tudo em junho, não é? Isto termina tudo em junho, no Bootcamp em junho. Nós vamos escolher os 10 melhores grupos. Vão fazer o seu pitch, uns para os outros. Vão ter a oportunidade de fazer o seu pitch. E aí vamos selecionar os 3 melhores. O Bootcamp em si já é um prémio, participar. Vai ser um dia diferente para todos os grupos, para os 10 grupos que ganharem. E vão lá estar também os professores, porque isto é uma iniciativa para alunos e para professores. Os professores também ganham prémios. E eu diria que o prémio não é o mais importante, mas um concurso não é um concurso, não há prémios. E também é uma forma de lá chegar. O primeiro prémio é uma viagem a Bruxelas, onde vão ao Parlamento Europeu, vão visitar a sede das AGEAs e vão a um parque de atividades. O segundo prémio, vão ao parque de atividades também, esse já cá em Portugal, e vão também visitar os escritórios da AGEAs. E o terceiro prémio é o outro parque de atividades. Nós, para chegarmos a estes prémios, fizemos um workshop com crianças, o que é que eles mais gostavam. E todos eles diziam, viajar. É engraçado, nestas idades nós achamos que não. Outros diziam, o telemóvel. Então tentámos adaptar os prémios àquilo que fosse mais adequado para um grupo e para tirarem de benefício da experiência em grupo. Estas escolas são todas da Grande Lisboa? Nesta primeira edição, sim. O que é que gostava que acontecesse na próxima também, para quem nos está a ver, ir já pensando, como é que chega a ter voz, como é que sabe do projeto Oriente-te, e se é possível imaginar outras escolas no país, que também é importante. Nada nos faria mais contentes do que conseguir alargar isto. Esse é, de facto, o objetivo. Este foi o primeiro ano, estamos muito, muito contentes com o resultado. Achamos que está a exceder as nossas expectativas. E gostaríamos de o alargar, não só a Lisboa, como a mais zonas do país, especialmente ao interior, por exemplo, onde às vezes é muito mais difícil a chegar. É um dos grandes objetivos que também temos em consideração. E eu, para já, o que eu posso dizer é convidar toda a gente a visitar o site, que é concurso orientado.pt, e tentar descobrir mais sobre o projeto. Porque nós cá estaremos em setembro, espero eu, para falar sobre a segunda edição. Carla Vieira, muito obrigada. Muito obrigada a eu. Pode deixar dúvidas sobre literacia financeira ou outras em economia24.tv.pt. Amanhã voltamos com outro tema. Até lá, tenha uma boa terça-feira de Carnaval.